Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. É muito bom estar na nossa companhia e eu quero acreditar que também seja bom estar na minha companhia. Bem, o que eu mais importa é o que os conteúdos do meu canal e os internautas que estão desse lado. Caso ainda não tenha subscrito não esquece vai à página principal do meu canal, coloque lá um like e partilhe os vídeos e subscreva também faça parte dessa família juntos e a nós e vamos juntos fazer, partilhar coisas bem diferentes mas com um único intuito que é a Palavra de Deus, a verdade, que é a Palavra de Deus, estar na Palavra de Deus e seguir a Cristo como seguidores de Cristo. Isso não pode ser, nós não podemos fugir do nosso foco como cristãos. E é mais ou menos sobre isso que nosso tema fala hoje, o Evangelho super light. E o que é Evangelho light e por que eu falar de Evangelho light? Bem, no meu canal eu procuro trazer coisas que eu vi, que eu vejo e vivo. Infelizmente, o Evangelho light é o que eu estou a ver, estou a perceber que algumas pessoas estão a viver. O Evangelho light é uma modificação do Evangelho que está na Palavra de Deus. Um Evangelho de muita luta, muito sacrifício, muita denúncia, muita oração, jejum, adoração, tudo isso que cumprimenta o Evangelho da Palavra de Deus. Um conjunto de patrões, a Palavra de Deus já está padronizada, um estilo de vida e umas linhas de ação, já tudo ali explícito e que está a ser modificado com as condições atuais do mundo. Ou seja, é um mundo para a Palavra de Deus e não da Palavra de Deus para impactar o mundo. Essa mensagem é mais para trazer uma reflexão de si, que conhece a Jesus, que converteu-se, que entendeu-se do seu coração a Jesus e é um seguidor de Cristo e não só, e que também tem verificado essa situação, porque se clicou no tema de certeza que é um interesse muito importante para si. O Evangelho Super Light é considerado um Evangelho muito moderno. Um Evangelho em que as pessoas vivem aquela palavra que diz que o Senhor cresça e eu diminua, mas de maneira oposta, que o Senhor diminua e eu cresça. E então as minhas vontades falam alto, o meu querer falam alto. A Palavra de Deus diz, o Apóstolo Paulo diz em um dos seus livros, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Para dizer que o que? Que o ser cristão, para si, para si que te calhar, autotitula-se cristão. O ser cristão não está no eu sou cristão, mas está naquilo que é o teu estilo de vida, dentro e fora da sociedade, quando estás com as pessoas e quando estás só, tu e Deus. Porque o que mais importa é o teu relacionamento com Deus. Como é que é aquele contato com o Senhor, aquele tempo com Deus. Importa muito. E quando esse tempo com Deus é danificado com coisas externas, isso acaba gerando um problema, principalmente para si, com a pessoa, no interior da pessoa e Deus. A Palavra do Senhor diz em Mateus 25, 24, 35, assim diz, O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não de passar. O Senhor Jesus foi muito claro. Por quê? Porque a Palavra de Deus é moderna. Eu considero moderna. Porque ela já nos alerta desde muito, muito tempo acerca dessa situação. De que aquilo que foi padronizado como estilo de vida pelo Senhor, Jesus, iria acabar sendo modificado pelos homens. Ele nos alertava a termos cuidado com os homens, com determinadas coisas. Porque o nosso estilo de vida abrange tudo. O que nós vemos, ouvimos, o que nós falamos, o que vestimos, o que fazemos. Está tudo dentro desse estilo de vida. E quando um cristão sai dessa linha da ação, das minhas ações atrasadas, ele acaba captando outras linhas da ação. A questão é quais, de onde e para onde. Porque até como diz a Gabriela Rocha, em um dos seus árvores, para onde iremos nós? Com essa situação que nós estamos a viver, para onde que iremos? As nossas futuras gerações irão receber um evangelho, uma palavra deturpada. Irão viver um evangelho modernizado. Onde o sacrifício, a obediência, acabou estando em um último lugar. Enquanto que o Senhor até fala que vale a pena obedecer do que sacrificar. E não obedecer a palavra de Deus, é a essência desse estilo de vida. Se eu quero fazer algo, tenho que fazer algo todos os dias. Eu tenho que me perguntar o que o Senhor quer que eu faça. Eu tenho que procurar ver o que Ele se agrade. Não só um dia, não só num dia da semana, domingo, um dia de culto. Ou até nas minhas gerações. Mas na minha maneira de ser também. Tudo isso conta. Então eu queria trazer esse tema, porque é muito importante. E até vai ter continuidade, porque ainda tem muitas outras coisas para falar. Eu darei aqui muitos exemplos. Mas tem um exemplo que não marcou muito. Essa música que escutam a fundo. É muito linda. Ela é da Chacol.